Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo, sejam bem-vindos a mais um capítulo, mais um episódio aqui nessa série sobre Google Maps, API e JavaScript. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o serviço de geocoding aqui do Maps. Tá bom? A gente tá voltando aí depois de quatro meses, tá? Quanto tempo. Vamos voltar com essa série, porque ela tá mais perto de terminar aí, porque esse conteúdo, esse conceito de geocodificação é o último que falta para que a gente consiga, estejamos aptos a trabalhar na nossa aplicação, na aplicação que eu bolei na minha cabeça, tá? Então envolve geocoding, envolve directions, então isso aqui é o que falta. E hoje vamos discuti-lo, né? Vamos ver quais são as opções que ele nos dá. De primeiro momento a gente já vê que são dois tipos, tá? Você tem aqui a geocoding e você tem o reverse geocoding. Qual que é a diferença? Claro que um vai ser o inverso do outro, né? Mas geocoding, o padrão, o normal, é você converter endereços em coordenadas. Essa é a forma padrão. O reverse geocoding, ou seja, o inverso disso, é você ter as coordenadas e querer convertê-las em endereços. Onde que se usa isso aqui? Geocoding, o padrão é você ter uma base de clientes ou algo do tipo, você quer mapear, você vai pegar ali a lista de endereços e vai fazer um geocoding para poder pegar as coordenadas. Você quer colocar no mapa ali, bonitinho, tá? O inverso, aí depende, tá? Depende. Às vezes você quer baseado numa série de coordenadas que você teve, às vezes você está numa aplicação de rastreamento, você quer realmente saber em que lugar ele estava, na determinada hora. Talvez faça sentido aí para você, tá bom? Mas, no geral, vai ser utilizado o geocoding normal. Então, bora lá falar um pouquinho sobre essa API e discutir aí também aqui a parte do código. Vamos lá. Mas antes de iniciarmos efetivamente o vídeo, deixa eu fazer só aqui o meu merchan, tá bom? Até o final da série vai ser isso aqui. Então, mas tá perto. Essa é a dualidade, tá? É o teu sofrimento, mas o teu sofrimento está quase acabando. E eu quero falar sobre o meu ebook que eu escrevi para vocês com muito amor e muito carinho, onde eu coloquei algumas receitas, algumas fórmulas que você pode utilizar com Google Maps, API e JavaScript, basicamente, tá? Todos os exemplos lá são web. Tem muitos serviços também, então alguns deles vão servir para Android e para outras categorias de aplicação. Às vezes aplicações e servidor mesmo que só usam o serviço também vão poder se valer dos conceitos que tem lá. Então, vai ter lá as fórmulas e você vai, em cada fórmula, você vai ter um problema, tá? Você vai ter um problema, você vai ter lá a discussão sobre o problema e a gente vai definir uma solução para aquele problema. Uma solução, tá? Não a única, tá? Mas ali já vai te dar um nó. Por exemplo, o problema de checar se um CEP está em uma determinada área. Vai ter lá. Tem lá, bonitinho falando. O último capítulo é que é bem legal, que é que eu mostro uma forma de você fazer algo parecido com o que a UB faz para direcionar motoristas. Acho que é uma coisa bem interessante também. E é isso. Todas as fórmulas tem lá o código, tem lá links de referência para você se aprofundar ainda mais, procurar outras soluções. E aí, tudo por um precinho bacaninha, tá bom? Que com certeza cabe no seu bolso. Isso aqui é muito, muito, muito mais barato do que um Burger King. Então, pula o Burger King de hoje, compra esse e-book que vai te ajudar muito. Link na descrição. Bom, pessoal. E seguindo aqui além do que a gente tem feito para os serviços, eu vou mostrar o serviço. Lembrando que dá para você utilizar com requisições normais, que a gente vai mostrar aqui, claro. E também tem a parte da SDK. Durante esse serviço eu não tenho mostrado muito a SDK, só no Directions lá. Porque realmente ali faz sentido mesmo, né? Mas, no geral, as opções vão ser as mesmas. Você vai conseguir encontrar aqui. Os exemplos que tem aqui no próprio Map são bem completos sobre os serviços. Então, eu não tenho me atido muito a isso para explicá-los. Na aplicação a gente vai utilizá-los e já vai servir de explicação. E se você tiver dúvida mesmo, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos começar aqui discutindo a anatomia de uma requisição e de uma resposta de geocoding. Aqui está o RL, como a gente já conhece. Então, você tem o Output Formant. No geral, colocamos JSON aqui. E os parâmetros, que é o que vai determinar como vai ser a nossa... Como vai operar o nosso serviço, tá? E aí a gente começa com os parâmetros obrigatórios, que são o endereço. Ou seja, quando você vai fazer a geocodificação, você passa o endereço e espera lá de tudo. Então, o endereço é obrigatório, tá? Tem outros formatos aqui, tá bom? Mas não vou me ater a isso, não, tá? Você consegue também colocar componentes desse endereço, que é uma coisa bem legal. Que a gente vai já ver aqui a parte de filtro desses endereços. Que vai impactar o resultado. Você consegue filtrá-los aqui. Você tem a chave, que naturalmente você precisa para fazer qualquer requisição aqui no Maps. Você precisa da sua API Key. E são esses os obrigatórios. Então, uma requisição básica. Já estou até com o meu post meio aberto aqui. Uma requisição básica do geocoding. É só isso. Endereço e chave. Olha lá. Address, Key. Nada mais. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma requisição. Em que eu estou passando aqui o endereço. E aqui, olha a minha Key. Aqui está na variávelzinha do Postman, mas é a minha Key. É como se eu tivesse, como eu sempre falo, tivesse colado ela aqui. A gente tem um resultado aqui, mas calma. Calma lá. A gente vai voltar aqui para a requisição primeira. Tá bom? Para a gente finalizar. Você tem aqui Bounds. Que são delimitadores para enviesar realmente. Para você determinar a sua geocodificação. Porque você, de repente, colocou o endereço. Colocou lá. Porque o endereço é um campo de texto livre. Então, você pode colocar algo que vai dar mais de um match. Vamos dizer assim. Você vai encontrar em mais de um lugar. Com essa delimitação, você pode fazer esse enviesamento da busca. Tá bom? Então, você coloca aí as informações de delimitação. Mas um detalhe sobre o Bounds. Ele vai enviesar a sua busca. E se ele encontrar dentro do que você determinou de viewport. Aqui você determina um quadrado, basicamente. A gente viu lá sobre como fazer as figuras. Então, aqui é o mesmo conceito. Se ele não encontrar dentro daquele seu lugar desejado. Vamos dizer assim. Da sua área desejada. Ele vai trazer um resultado que ele encontrar. Que ele vai tentar fazer isso aqui. Mas se ele não conseguir, traz o que encontra. Aqui, Language. Tá bom? Sem segredo que a gente já viu também. Language e Region aqui. Então, segue o fluxo, né? Aqui você tem os Components. Que é um parâmetro que ele fala lá. Que você consegue ir colocando o componente do seu endereço. Então, você consegue ir montando ele. Se a gente vier aqui no post também de volta. A gente vai ver que ele vem aqui no resultado. Ele tem aqui esse Address Components. Tá? E aqui ele tem os componentes. Tá vendo? Primis. Ele tem aqui, Street Number. Ele tem aqui, Route. Ele tem aqui, Political. Então, ele tem os componentes do meu endereço. Então, eu posso fazer aqui uma busca passando só os componentes. Isso também é válido. Tá bom? Eu posso dizer que eu quero um geocoding. Em que eu tenho um componente Postal Code aqui. Que é de um valor específico. Tá? Você veja que o formato aqui. Ele é componente. E aí você tem um pipe e aí você tem um valor. Aqui, ó. Na verdade, um pipe não. Perdão. Você tem dois pontos. Componente Value. O pipe é para separar os vários componentes. Tá bom? Então, você vai ter... Aqui, ó. Você vai ter aqui o filtrozinho. Tá vendo? A gente tem aqui... Deixa eu tentar colocar aqui. De uma forma que seja melhor de visualizar. Aqui, parâmetros. Ó, tá aqui. Pronto. Components, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó. Components. Que é uma Query Param. Tá? É um Query String aqui. E aí eu tenho. Country. Aqui eu coloquei... Aqui eu coloquei Grã-Bretanha, né? Que é a Inglaterra. Então, aqui eu... Nesse caso aqui eu tô filtrando, tá? Mas você consegue fazer isso aqui sem o endereço, exatamente. Tá bom? Se eu tirar aqui, por exemplo, ó. E tentar fazer a busca só... Na verdade, eu não precisava nem apagar, né? Que o Postman, ele deixou eu só desmarcar aqui. E eu tentar fazer essa busca... Ele vai me trazer um resultado. Só que ele é bem mais geral. Ele traz aqui, ó. Unite Kingdom. Ou seja, o Reino Unido, né? Porque eu busquei só com os componentes. Tá? Então você pode passar o endereço ou os componentes. Pra você buscar o lugar. Mas, se você passar endereço e componente juntos, você vai tá filtrando. Que é o que ele faz aqui. Quando eu passo o endereço, ele vai buscar este endereço, dado que é neste país aqui. Nesse caso, eu usei Country. Tá? Então, você vai tentar esse detalhe, essa diferença aqui. Nem é tão sutil, mas só pra não se perder, tá? Então, recapitulando. Você pode buscar ou por endereço ou por componentes. Fique à vontade. Tá? Depende da sua necessidade. Depende da sua aplicação. Se você colocar os dois, você vai tá fazendo um filtro. Em que você tá buscando este endereço, baseado nesse enviesamento aqui. Tá bom? Porque esse endereço pode existir em outros países, por exemplo. Tá? Isso aqui diz ao Google Maps onde que ele vai buscar. Basicamente isso. É uma API normal e você tá passando informações pra ela. Perfeito? Essa é a anatomia de uma request que você faz pro serviço de geocoding. Tá bom? A gente tem um exemplo aqui também, ó. De boundaries, tá? Então, aqui eu defino a caixa em que eu quero buscar por inéctica. Perfeito? Normal. A gente já conhece isso aqui lá do retângulo. Tá? E agora, vamos entender, vamos discutir sobre a resposta, tá? Você manda a requisição, vem uma resposta. Aqui na documentação, que é muito bem feita também, você vai encontrar os detalhes aqui. Vai ter exemplos, ó. Quando eu mando essa requisição, olha o retorno que vem, tá? Então, vamos aqui discutir o que que vem numa resposta do serviço da API de geocoding. Tá bom? Então, primeira coisa que vem, vem um parâmetro chamado status. Aqui, deixa eu diminuir aqui, ó. Vem status. Aí, no caso aqui deu certo, ele vem ok. Mas, ele pode ter outros resultados. Sem resultados, porque também, vai que, né, o endereço não é encontrado, não foi digitado direito. Vai dar esse valor. Aí, bateu o limite, vai vir. Então, assim, você vai ter uma série de resultados aqui pra você tratar na sua aplicação. Tá bom? De acordo com o que sua aplicação necessitar. E, o mais importante pra gente, depois do status, sabendo que deu ok, é esse array, essa lista de resultados. Essa lista chamada results, tá? Vem na chave results, que contém, por sua vez, outras chavezinhas. Eu vou diminuir aqui pra gente ir passando de uma por uma, tá bom? Primeira chavezinha aqui é esse address components, que é basicamente uma matriz contendo os componentes separados ali que se aplica ao endereço, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter que, ó, cada item é um componente, tá? Então, aqui eu tenho o longname, shortname e o tipo deste componente, neste caso aqui, tá bom? Que ele pode também ser mais de um, perfeito? Por exemplo, aqui, ó, são dois. E aí, dentro disso aqui, a gente tem até um exemplo aqui, ó, do types, ó. Ele fala que é um array, contém zero ou mais tags identificando aquele componente. Aí, dá um exemplo aqui, ó, bem legal, ó. A geocodificação de Chicago retorna localidade, que indica que Chicago é uma cidade, e também retorna political, que indica que é uma entidade política Chicago, tá? Então, a gente já pode ver isso aqui, ó. Por exemplo, Reino Unido é um país, olha só, é um país e também é uma entidade política, tá? Então, você tem esta informação quando você faz o geocoding. Formatted address, basicamente o endereço formatado, tá bom? No formato lá do próprio, do próprio Maps. Não tem muito segredo aqui. E a gente vai aqui agora pra geometria, geometry, tá? Que contém informações, coordenadas aqui, ó. As delimitações dessa localidade, tá? Então, por exemplo, digamos que você quer fazer no mapa lá, você pode usar isso aqui. Fez o geocoding, quer mostrar no mapa, depois você codificou a área que ele tá em volta ali. Pode colocar lá um retângulo baseado nisso aqui, tá? E location, que é basicamente a localização, que é o que você tá buscando aqui. Você deu um endereço, que é uma localização, uma localização e não um range ou uma área. Então, aqui você tem uma localização central pro endereço que você passou. Que, no geral, vai ser bem feito aqui no Maps, tá? Claro, vai ter áreas que vai ser um pouco mais impreciso. Isso varia também de acordo com o endereço que você forneceu, tá? Vai depender também de quão detalhista você foi no fornecimento desse endereço. E temos aqui também o location type, que indica basicamente o quão preciso foi aquela busca, tá? Passa o endereço. Cara, qual que é o quão preciso tá isso aqui? A gente tem essas opções, ó. Rooftop, range interpolated, geometric center e approximate. Esse approximate aqui é o pior de todos, né? No caso, em termos de aproximação, tá? Quão mais preciso for, vai tá aqui pro rooftop. Pensa nisso aqui como uma escala, tá? E ele vai dando aqui detalhes da sua busca. Nesse caso aqui, por exemplo, foi geometric center, tá? Então, é o terceiro em escala, vamos dizer assim, em precisão, tá? Quando o negócio for bom mesmo, vai ficar aqui rooftop, perfeito? Temos aqui também o viewport, que é o enquadramento, tá? Que é o que você vai utilizar pra fazer o enquadramento do mapa, por exemplo, pra que ele mostre ali a área do resultado. Que contém, basicamente, as informações do boundaries aqui. Tanto que é até o mesmo jeito, porque é um enquadramento de fato. Só que o boundaries é opcional. Então, se você for fazer algo desse tipo, você confie sempre no viewport que ele vai vir. O boundaries pode acabar não vindo, tá bom? E aqui tá o motivo, não vou me ater a isso. No mais, temos aqui o código, tá? Da localização. A gente pode ver aqui, ó, esse place ID, tá? Cadê, cadê? Tá aqui, ó, que é o identificador do lugar. Tá bom? E aqui, algumas, voltando aqui pra cima, algumas coisas que ele não vai trazer sempre, tá? Que tem esse plus code aqui. Tem esse partial match, que vai te indicar se a busca, ela foi só parcial, se ela não foi feita... O resultado, tá? Não deu match 100% com alguma coisa. Ele trouxe algo ali aproximado do que tu buscou. Nem do lugar, mas do que tu buscou. Tá? Então, ele vai te indicar aqui. Esse plus code aqui é uma codificação, tá? Mais detalhes aqui a gente pode ver, ó, no Wikipedia. Então, se você quer entender melhor isso aqui, vá lá e dá uma olhadinha. Tem muita coisa, é muito interessante esse negócio do Maps aqui, de como mapas mesmo funcionam. Essa parte de código é muito curioso, tem uma matemática muito interessante por trás. Mas é o objetivo desse episódio, nem mesmo desta série. Tá bom? Talvez a gente possa depois iniciar uma outra série de uma parte mais avançada da coisa. Mas por ora é isso. Então, este é o shape de uma resposta. Só corrigindo aqui um erro. Na verdade, não é um erro, tá? Quando eu falei types, eu falei esse types aqui. Só que eu indiquei aqui, né? No others components. Mas não é isso. É isso também, tá? É a mesma entidade, vamos dizer assim. Mas o results aqui, cada resultado, tá? Aqui, também vai ter o seu array de types. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, deu route pro resultado. E aí, cada componente também vai ser as suas tags ali. Então, aqui, na documentação, você consegue ver o que é cada tipo desse, ó. Tá? Não pense que você vai ficar à toa, porque você abriu aqui e viu que tinha administrative area level 2 e ficou, meu Deus, o que é isso? Então, você tem aqui a documentação pra te dizer o que que é. Tá bom? Então, naquele caso aqui, ó. É uma rota nomeada, por exemplo, naquela rua. E aí, você tem uma série de outras informações aqui que você pode utilizar pra sua aplicação. Isso aqui pode ser útil. Por exemplo, aqui, ó. Saber se é um aeroporto, saber se é um parque, enfim. Então, aqui, a gente já até mostrou os exemplos, né? Pra fazer lá a busca aqui. Quando a gente tava explicando a request, a gente acabou fazendo aqui, mostrando aqui o postman. Mas, é basicamente isso. A gente pode brincar com isso aqui. Eu vou exportar também essa collection aqui e deixar na descrição aí o link pra vocês baixarem e colocarem nos seus postmans da vida aí pra poder brincarem também com isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Limitação, eu tiro e ele traz, ó. Dois resultados, tá vendo? Quando eu limito, ele traz só um. Que é, basicamente, dentro dessa área aqui o que eu quero, ó. Só pra você ver que funciona, tá? Filtro a gente já tinha visto. E, por fim, pessoal, pra gente finalizar o vídeo aqui, a gente tem a geocodificação reversa, que basicamente recebe latitude e longitude e, de novo, a chave, tá? Então, aqui, ao invés de eu passar o endereço, eu passo a latitude e longitude e a nossa chavezinha. Daí, ele vai me devolver o resultado. Então, veja que eu tenho aqui o resultado, pluscode, results, eu vou ter um status também, mas vamos pra documentação e vamos continuar fazendo esse ping-pong aqui, tá? Basicamente, eu tenho aqui também parâmetros opcionais, language, result type. Então, aqui, eu vou filtrar o tipo de resultado que eu quero. Porque o resultado vem muita coisa aqui, tá? Quando eu faço uma geocodificação reversa. Vê o número de rua. Pra que que eu quero o número? O número de uma residência? Às vezes, eu não tô interessado nessa precisão toda. Às vezes, eu quero saber a rota que aquilo ali, né, passa, vamos dizer assim. Tem. Ou mesmo entidades políticas daquela latitude e longitude que eu passei. Então, você pode usar isso aqui pra filtrar. Essas são as mesmas tags que a gente viu anteriormente, tá bom? Mesma coisa aqui pro tipo de localização. Que tem relação com a precisão da localidade que você tá buscando, tá bom? Então, você vai ter este location type aí. Perfeito? Você tem o endereço formatado. Então, eu passei lá a estrutura de longitude e ele me deu este endereço aqui formatado. E que você tem location type, tá? Que você passa ali pra filtrar o resultado. Então, você consegue buscar uma coisa mais precisa com esse rooftop. Uma coisa ali um pouco menos precisa no range interpolator. Se você quer uma área, quer ali, né, algo mais em rua, em estrada, enfim. Então, você também consegue fazer isso aqui. Aqui a gente tem, ó, filtrado pelo tipo, tá? Você pode pôr sua chave aqui. E aí, a gente tem aqui os retornos. Que vem ali o status, que a gente já conhece. O plus code, que a gente já mencionou também. E você pode pegar muito mais detalhes no link do Wikipedia aqui. E a gente tem os resultados. E os resultados, eles vão ter a mesma anatomia aqui dos resultados que a gente já viu no geocode normal. Address components, endereço formatado, geometry, place ID, ó. Aqui tem plus code e o tipo, tá bom? Então, a anatomia do resultado é basicamente a mesma. Então, é isso, pessoal, que a gente tinha pra falar sobre o serviço, sobre os parâmetros, tá? A gente tem só um código aqui pra mostrar. Ainda só pra deixar legal. Tô com o Vim, né, novidade aí pro canal. Me acostumei a usar esse negócio. Talvez eu traga um vídeo aí mostrando como funciona ele. E por que que você devia, no mínimo, dar uma chance. Não precisa se apaixonar, mas dar uma chance pra ele. Mas, enfim, aqui eu tenho um código, um mapa muito simples, tá? Essa parte aqui, você tá cansado de ver já. O que que muda aqui nesse mapa? A gente tem aqui, esse objeto, ó, geocoder, tá? Esse objeto geocoder aqui, ó. Esse objeto, google.maps.geocoder, é que vai fazer a chamada do serviço. Então, é tudo que a gente já viu, só que nessa chamada aqui. Então, eu, quando eu vou usá-lo aqui, eu faço aqui um geocode, tá? Então, eu tenho um objeto e eu tenho um método geocode. E aí eu passo pra ele os parâmetros. Nesse caso, aqui a gente tem um exemplo em que eu tô passando o Toledo e a região BR, tá? Só pra lembrar. A gente até usou um exemplo aqui com o Toledo já. Tem Toledo na Espanha. Se eu passar só o Toledo, ele pode não ser tão preciso. Ele pode acabar trazendo da Espanha. Depende também das configurações da minha máquina. E ele vai enviar baseado nisso. Quando eu especifico aqui, ele vai me trazer do Brasil. Ele vai procurar um Toledo no Brasil e vai me trazer. Tá bom? E aqui, eu faço a busca, ó. Como a gente tá geralmente interessado na localização, de fato, na posição, eu só fui direto aqui. Eu tenho uma resposta, eu tenho os results. É que eu só peguei o primeiro resultado, tá? O caminho que eu fiz foi basicamente esse, ó. Primeiro resultado. Aí eu vou lá em Geometria, Geometry. E eu pego o Location. Que aí vai me dar as coordenadas, tá? E aí aqui, basicamente, eu faço um Center no Map aqui. Coloco um marcador na posição que ele deu. Nada muito sofisticado, mas um exemplo bem prático aqui. Eu não me ative muito a isso porque na documentação lá você vai ter muitos exemplos. Na parte de samples do Maps. Muitos exemplos muito eficientes disso aqui. Tá bom? Então, eu vou abrir aqui, ó. E tá lá. A gente pode até fazer aqui um Console Log em Response. Só pra ver isso aqui acontecendo, tá? Ver o resultado. Que nem a gente tava vendo ali no Postman, tá bom? Então, eu vou atualizar aqui a página. E ver um resultado só, tá? A gente consegue examinar aqui, ó. Então, Components. Então, como é que eu passei uma cidade, né? Aqui, basicamente. É uma cidade, Toledo, né? É, é uma cidade que ele trouxe bem postos componentes só pra me indicar, ó. É Toledo, é no Paraná e é no Brasil, tá? Então, é aqui que ele mostra aqui, ó. O nível, ó. Então, o estado aqui, ó. Nível 1, cidade nível 2. Geometry. Aqui a localização que a gente pegou. Aqui também a Place ID. Tipos. Tá? Então, tá tudo aqui. Tudo que a gente viu vai tá aqui como nos outros serviços. Tá bom? Por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha curtido. Tá bom? Isso aqui vai ser muito importante pra nossa aplicação. Que vai vir em breve, eu espero. Tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Vão ter links importantes na descrição, tá? Inclusive, este link aqui. Tá bom? Do Open Location. Vai ter link do repositório. Link do e-book. Não esqueça. Tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.